Faz muito tempo Foi numa festa lá no Jaraguá Foi mais ou menos por fim de setembro Eu nesses versos quero relembrar Felicidade Oh, felicidade Tão pouco tempo que você durou Eu vivo agora Curtindo a saudade Veio a tristeza E comigo ficou Não tenho mais Aquela companheira Que muitas vezes Comigo sofreu Felicidade Foi tão passageira Toda alegria Do meu peito Do meu peito morreu Felicidade Oh, felicidade Volte de novo Vem meu peito viver Se ela voltasse Oh, felicidade Oh, felicidade